Olá meus queridos, hoje é dia 26 de outubro e a gente segue juntos aqui no nosso projeto leitura orante da palavra do Senhor, este projeto que tem como objetivo ler a palavra de Deus, meditar sobre ela e fazer uma oração é muito bom estar com você aqui, eu já te peço, deixe o seu like para que o nosso canal seja recomendado pelo Youtube e também inscreva-se aqui, se você ainda não é um inscrito, para que a gente possa continuar aqui crescendo e evangelizando neste meio, nesta plataforma de mídia social Iniciemos a partilha de hoje, nós vamos ler, aliás, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1 os versículos do 4 ao 6, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Peçamos a presença do Divino Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Que, segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos e do qual temos recebido a graça e o apostolado a fim de levar em seu nome todas as nações pagantes à obediência da fé entre as quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Então ele está dizendo aqui que Jesus Cristo descendente de Davi quanto a carne que, segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido Filho de Deus no poder por sua ressurreição dos mortos e do qual temos recebido a graça e o apostolado Então é o próprio Cristo que nos dá a graça e o apostolado é o próprio Cristo que nos torna irmãos porque somos todos filhos do Pai Antes de Jesus, ninguém chamava Deus de Pai Chamavam Ele de Iavé Deus Todo-Poderoso Deus lá no céu e nós aqui na terra Mas quando Jesus vem Ele nos ensina a chamar Deus de Abba Abba, Pai Paizinho Pai querido E é assim que nós sempre terminamos este nosso projeto rezando dizendo na oração Pai querido, né? Porque Jesus nos coloca nesta posição de filhos Não somos mais servos Apenas servos Mas somos filhos também E filhos muito amados Sinta-se hoje um filho amado de Deus Ele te ama Ele te espera Ele quer estar convosco Ele quer participar da tua vida Ele quer ser o Paizinho amado no teu coração Que nós possamos sempre nos lembrar de quem é que nós somos filhos Vamos terminar rezando juntos Pai querido Muito obrigada por esta palavra Que nos lembra que assim como Jesus é filho de Deus e foi estabelecido como filho de Deus Pai Nós também o somos Não por filiação divina mas por adoção Fomos batizados e recebemos o selo Filho amado do Pai Filha amada do Pai Que busquemos viver a nossa vida de acordo com os seus ensinamentos de acordo com aquilo que o Senhor quer para nós Que sejamos filhos e filhas muito amados do Pai Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém E do Filho e do Filho O que é isso?